Música Estamos de volta para o segundo bloco do Santiago Entrevista que recebe Douglas Melo. Ele é locutor da rádio Muzirama FM, trabalha sempre no horário da manhã, está lá sempre junto com o padrão, fazendo polvo no rádio. E agora eleito como vereador com a votação muito expressiva. E vamos agora discorrer um pouco sobre o trabalho que vai ser executado aí nesses próximos meses. Douglas, quais as prioridades? Assim que você assumir, o que você tem de prioridade? Prioridade, acima de tudo em Sete Lagoas hoje, é tapar buraco. E o Márcio Reinaldo, sem nenhuma cobrança da Câmara, ele vai fazer isso. Acredito que o Márcio, ele quer resolver esse problema de tapar buraco em Sete Lagoas. O problema é tapar buraco? Não. O problema é resolver o problema de buracos em Sete Lagoas. Nós precisamos de um asfalto novo em Sete Lagoas, Santiago. O que é gasto todos os meses aqui com tapa buraco é um dinheiro que vai pelo ralo. Porque se você não troca o asfalto, principalmente com o trânsito intenso que nós temos, o buraco vai aparecer cerca de um mês, dois meses depois, ou até menos que isso. Então, eu acredito que a Prefeitura vai ter que fazer um trabalho por etapas, por fases ou alguns bairros em Sete Lagoas. Um exemplo, você pega o bairro Bernardo Valadares e começa a trocar o asfalto ali. Passa para outro bairro, Montreal. Os bairros mais emergentes, porque a situação, ela não pode mais ficar como era antes e como está. Um dinheiro para tapar buraco poderia ser utilizado na área da saúde, ou poderia ser utilizado para reformarmos praça, ou por aí vai. E em segundo lugar, eu me preocupo muito com a segurança de Sete Lagoas. Muito se fala de saúde, lembrando que a saúde só é um caos porque Sete Lagoas tem uma demanda muito grande. Por ser uma cidade hoje responsável por atender Baldin, Santana de Pirapama, São José de Almeida, e por aí vai, muita gente vem até aqui para se tratar no hospital municipal. Se nós não tivéssemos um fluxo tão grande de pacientes, o hospital municipal atenderia bem. Então, a saúde é um dos problemas. Mas a violência em Sete Lagoas, a segurança hoje, é um problema seríssimo. E isso tem que ser trabalhado juntamente com cultura e lazer. Os nossos jovens entram muito cedo para o mundo do crime. O futebol é, sem dúvidas, uma das armas interessantes para a gente combater o crime, combater esse crime que começa desde cedo. O vôlei, futsal e tantos outros esportes que nós temos, nós temos uma cidade grande. Tem muito campo de futebol. Agora é fazer esses campos se tornarem popular de novo, como eram no passado. Douglas, eu tenho uma informação, não sei se é verdadeira, e acho que você é a pessoa ideal para responder. É verdade que você teve uma proposta para você assumir alguma secretaria e alguém assumisse no seu lugar como vereador? E você recusou? Ô, Santiago, não veio uma pessoa diretamente ligada ao Março falar sobre isso comigo, mas algumas pessoas que diziam falar em nome dele conversaram comigo. Olha, Douglas, você tem interesse de assumir secretaria de comunicação ou assumir uma outra secretaria? Para todas essas pessoas eu disse não. Por que não? Porque o povo foi às urnas para votar. Isso não se ia atrair, seu eleitor, né? De cara. E outra, Santiago, que se fosse um salário maior, o que fosse, nada disso me atrairia. Porque eu zelo muito pelo meu nome. Eu acho que meu pai e minha mãe sempre deixaram muito claro isso. Eu que fui criado com dificuldades, a gente acredita que o nosso nome é, na verdade, o melhor bem que nós temos, né? E se eu, na verdade, passo a ser secretário, o povo ia falar, poxa, aquele cara que eu fui com tanta esperança votar nele, eu acordei pensando em votar nele e acabei votando, de um dia para o outro o cara vira secretário. Então não seria de nada interessante para o público e para mim seria uma traição até para a minha própria personalidade. Eu jamais faria isso. Agradeci o convite, mas no momento não seria o certo e não seria ético e muito menos moral. Agora você ali, junto com o pessoal do seu partido, tem o pessoal da emissora, existe um trabalho em conjunto que vocês vão fazer por Sete Lagoas? Olha, a Muzinama FM não tem como eu tentar separar o nome hoje, Douglas Mello, da Muzinama, porque foi até ela que me deu a oportunidade de me apresentar para o meu público. Mas algo tem que ficar muito claro, Santiago. O nosso partido, o PSC, ele é um partido bem tranquilo. Ele não se envolve nessa questão de votação para a presidência da Câmara, ele não se envolve na postura do candidato. E mesmo porque o PSC sabe quais são os candidatos que ele tem na mão hoje, né? Sabe quais são, acima de tudo, os políticos eleitos que ele tem. Então isso é muito tranquilo. A própria rádio nunca cobrou nada de mim, nunca chegou perto e falou assim, olha Douglas, vota em tal pessoa que seria mais interessante. Eles deixam muito nas minhas costas, tudo fica em minha responsabilidade. E mesmo que se algo de errado acontecer no futuro, a própria emissora, se necessário, vai cobrar de mim no ar. Com certeza. Douglas, o Grupo dos Treze, você também participa. Já tem um nome formado para ser o presidente da Câmara? O Lulu hoje é um nome forte para a presidência e é o nome escolhido pela maioria. O grupo decidiu por escolher o Lulu, pela experiência que ele tem dentro da Câmara, mas por outro lado, por ser um político novo. Ele vive na Câmara já há anos, trabalha lá dentro, mas ele entra com uma mentalidade de um político novo. Não que eu seja contra os políticos que já estão há mais tempo, mas é porque o povo quis uma mudança muito grande na cidade. O povo escolheu fazer uma mudança bem radical na Câmara. E o Lulu, essa escolha dele para presidente é muito interessante. E outra, ele é alguém que tem a cabeça aberta. O presidente, ele não pode imaginar que ele vai mandar na Câmara. Ele é o responsável, mas ele tem que estar preparado para ouvir os outros que estão lá dentro com ele, os outros políticos. Eu tenho falado aqui com quase todos, vamos falar com você também, porque é uma corrente sobre a questão da transparência. A gente sabe que o político tem que ter transparência. Estamos aí com questão de ficha limpa, a presidenta também mostrando uma grande transparência. E a nossa proposta é de valorização dos políticos de Sete Lagoas e servirmos até de modelo para outras cidades e, por que não, para o Brasil inteiro. Criarmos em todos os gabinetes, todos os vereadores terem o seu portal da transparência. No seu caso seria, por exemplo, você vai escolher o nome, né, portal da transparência, douglasmelo.com.br. Um exemplo. É lógico que você pode colocar outras coisas no site, mas sempre colocar tudo o que acontece, principalmente nos gastos do seu site. Quem são os funcionários, quanto que ganha, o dia que recebe. Quer dizer, aquela contabilidade toda, ela ir para o site, né, gastou com papel, caneta, alguma coisa que você gastou, tudo registrado direitinho, seu contador faz, né, publica tudo no dia certinho. Para quê? Para que tenha transparência, para que o seu eleitor, aquele que votou em você, possa bater no peito e falar assim, não, o meu vereador, eu confio. O que você acha disso, se você acha que é uma boa, né, acho que você pode nos ajudar também nessa corrente de fazer isso. E lembrando, Santiago, que isso não é um favor que o vereador faz para o seu eleitor. Isso deve ser uma obrigação, porque o dinheiro que paga o vereador, ele é público. E se é público, nada mais justo do que você deixar as suas contas, né, o que você gasta no seu gabinete, o que você gasta com seus funcionários, deixar isso aberto para o público. Claro que a vida pessoal do candidato é outra situação, mas o que ele faz dentro do seu gabinete, até os seus projetos, eu não vejo problema algum, se tratando de mim, falando de mim, em falar isso para o seu público. Inclusive, eu já comecei. Tudo que eu faço normalmente, né, desde a minha campanha, eu coloco no meu Facebook, para que os seguidores acompanhem. Coloquei, inclusive, o que eu gastei na campanha, né, quando saiu a minha prestação de contas. As minhas contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva, graças a Deus. Fui o terceiro candidato que menos investiu, dos eleitos, eu fui o terceiro que menos investiu. E o meu público já ficou sabendo disso. É muito importante, e você, inclusive, se protege. Porque lá na frente, se alguém falar, poxa, mas você não falou isso, você vai falar, não, já falei, isso já estava informado. E o público hoje, a cada dia, ele está mais interessado em saber o que o seu político está fazendo. Mesmo se ele tenha votado nele ou não. Nós queremos saber para onde o dinheiro do povo está indo. É o que eu digo, isso não é um favor, é uma obrigação. Ainda não é obrigação. Mas quem faz, merece, sem dúvidas, palmas da sociedade e pode ter certeza que eu falo. É, porque eu acredito que se a gente tem uma situação onde que todos façam, nós podemos até divulgar isso para o resto do país. A Câmara de Vereadores de Sete Lagoas tem, em todos os gabinetes, o portal da transparência. Nós precisamos mudar a política, Santiago. É muito triste quando você escuta jovens falando, ah, mas política é tudo igual. E quando você fala, político não presta. São coisas que a gente escuta no dia a dia. Está na hora de mudarmos. E nós temos que começar a pensar em mudar a política de cima para baixo. Porque é muito fácil também você tentar moralizar de baixo para cima. Porque eu escuto quando algumas pessoas falam, ah, mas em tal cidade agora funciona de tal maneira, em outra funciona assim. Nós temos que começar a moralizar lá em cima. É muito triste você ligar a TV hoje e ver julgamentos de pessoas que foram indicadas por presidente e por aí vai. Nós temos que moralizar para que o político, ele não tenha um nome como tem hoje. alguém que simplesmente ganha dinheiro às custas da população e não faz nada. A política, ela foi criada justamente para ouvir o povo e fazer pelo povo. Está mais do que na hora de começarmos a ter transparência. E quem sabe daqui a 10, 15 anos, as pessoas se orgulharem de ter político e ter inclusive ídolos. O Lula se tornou um ídolo há pouco tempo na política. A gente não sabe se vai continuar assim devido a essas crises pelo qual o seu partido vem passando. Mas é muito interessante você imaginar que um político pode ser ido, alguma coisa nesse país está mudando. Com certeza. E nos ajude, você que é da área da comunicação, a gente conseguir fazer isso em Sete Lagoas, ajude-nos a divulgar isso, ajude-nos a fazer com que todas as pessoas, possam principalmente você que está aí com os eleitores jovens, que os jovens passem a acessar, a conhecer, a participar das reuniões, porque não é só também ir lá e fazer o trabalho. Tem que chamar a população para participar da política. E pode contar comigo, Santiago, não porque eu sou da imprensa, mas mal do nosso país se não fosse a imprensa. Eu quero até que o seu telespectador, que ele faça aí uma breve reflexão. Imagine, se não fosse a imprensa do nosso país, qual dos escândalos nesse nosso país teria sido descoberto? Nenhum deles. Foi a imprensa que divulgou. E parece que nós somos sensacionalistas quando a gente começa a falar demais sobre algo. Não, mas é porque nós, nós somos uma força do povo. E quando nós falamos, é porque nós também estamos revoltados. Quem é da imprensa, você é assim, eu sou assim, nós temos uma sede muito grande por verdade. Nós não queremos nada mais além da verdade. Precisamos da audiência, claro que sim. Mas a nossa audiência, ela sempre vem quando o nosso público acredita em nós. E ele acredita quando a gente fala a verdade. Então eu peço, acima de tudo, que inclusive a imprensa de Sete Lagoas seja mais respeitada. Foi tão desrespeitada nesses últimos quatro anos, a imprensa de fora daqui foi mais respeitada do que a nossa. E é o que eu sempre digo, num momento como esse, onde todo mundo precisa apresentar seus projetos, propostas, é aqui que o pessoal vem. É no Jornal da Cidade que o pessoal vem, é na TV da cidade, é na rádio da cidade. Nós precisamos de mais respeito, porque o povo daqui é eleito com os votos de quem assiste TV e quem ouve rádio daqui. E jornal também, né? Ok, tá aí, estamos encerrando a nossa entrevista com o Douglas Mello. Obrigado, Douglas. Sucesso para você na Câmara. Obrigado, Santiago. Você sabe que eu sou admirador do seu trabalho, uma pessoa que luta tanto. Graças a Deus, é muito importante quando a gente vê o seu crescimento profissional. E é tanta gente que sonha um dia estar na TV, e à medida que você cresce, eu vejo o sonho dessas pessoas mais próximas de se realizar. Acredito, né, que aquele sonho antigo que você tinha lá no passado de colocar uma TV um dia no ar, hoje ele já se tornou maior. É ter uma TV que provavelmente alcance Minas Gerais no seu todo e quem sabe um dia o Brasil. E é importante para Sete Lagoas. Mostrar as nossas belezas, as nossas riquezas, isso aí passa sem dúvidas por um cara como você e por tanta gente da imprensa. Mais uma vez, obrigado ao meu eleitor, e vou fazer o que eu sempre fiz. A minha única promessa de campanha foi essa, continuar a ser honesto. Isso basta para ser um bom político? Não. Mas quem é honesto sempre vai lutar pelo povo de maneira ética, humilde e, acima de tudo, moral. Vou fazer o meu papel como cidadão e serei honesto até o fim. Ok, tá aí. Agradecemos a você mais uma vez, desejamos tudo de bom, boas festas para você nesse final de ano, e vamos começar aí o 2013 com o pé direito. Não esqueça, acompanhando os nossos políticos. Até a próxima, então. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto